Oi, oi, oi povo do mar! Tudo bom com vocês? Um mês e 13 dias depois da minha cirurgia, cá estou de volta, praticamente 100%, sem dores, sem inchaço, com 5kg a menos, e se Deus quiser, terei minha qualidade de vida de volta, minha disposição de volta, porque, gente, a coisa que estava brava, eu estava me arrastando e agora tudo vai melhorar, se Deus quiser. E bora trabalhar! Então, vamos lá! Tá indo, não? Tá, foi! Foi? Foi! Show! Certinho! Então, tem que campear e deixar aqui, tia. E... Vou moldar aqui. Campear, tá? Fausto, explica aí o que você fez, o que mudou, que você tinha pensado fazer de uma forma, como agora está fazendo de outra, com esses cortinhos? Desde o início, desde o início, nós fizemos o casco até aqui. Essa parte era meio complicada, a gente não precisaria na oportunidade de fazer, ia demorar, ia, sabe... As condições, eu deixei para depois, porque agora é mais fácil que eu vou fibrar daqui até lá, do outro lado. Está como se fosse um tampão. E quem vai fazer a junção desse tampão é o trincaniz, tá? Esse trincaniz aí vai ficar uma coisa, 7 de largura por 12. Essa emenda aí, ela vai estar super estruturada. Então, eu procuro dar um pouco mais de trabalho nesse trabalho, mas eu procuro fazer os encaixes aonde tem uma estrutura atrás. Porque eu posso botar face a face, como eu estou fazendo aqui agora. Aqui tem dois compensados, tem o de baixo, que é onde isso aqui está apoiado, e o segundo. São dois compensados de 8. Então, a ideia era botar 4 de 4, para ficar 16 milímetros, essa parte aqui também. Tudo bem, eu precisei de fazer essa parte interna aqui, porque eu tenho que botar a outra antepala da borda de ataque, que vai pegar bem aqui, ó. Ela vai facear aqui. Isso aqui vai fazer parte da estrutura também. Então, isso aqui vai ser acoplado aqui dentro. Bom, vai ser um monte de encaixe aqui, que não tem como, vai ser totalmente imobilizado isso aqui. Vai ficar todo travado, tá? Tudo bem. Eu fiz, a Guta foi visitar a mãe dela, eu fiz essas partes aqui, mas eu não gostei. A coisa não ficou uma curva certinha, ela ficou meio assim. Quando eu testei o outro compensado para botar a segunda mão, aí a fibra era diferente, não ficava legal. Eu estava errado. Meu pensamento está, em parte está certo, mas não está completo. Aí, eu falei, poxa, eu vou fazer o seguinte. Existe um recurso que a gente faz com compensado, para você dobrar um compensado grosso. São esses cortes aqui, equidistantes, tá? Sempre equidistantes. Tem a mesma distância. Para poder a tensão ser igual, tá? E aí, você consegue fazer dobras com compensado. E você ganha tempo. Ah, mas cortou a fibra, cortou a fibra. Só que o outro encaixe vai ser o contrário. Essas fibras vão estar aqui por dentro. Você tem um acabamento aqui. E vai ter um acabamento que vai ficar como esse aqui, ó. Lisinha, simples. Por fora, essa parte que vai ficar por dentro, e essa aqui fica para fora. De forma que a outra vai encaixar aqui do lado, assim, ó. As emendas vão ficar no meio do outro. E vai ser tudo preenchido com resina epóxi. Vai ser tudo preenchido com epóxi, que vai estar mais resistente do que a própria madeira. Então, agora, o próximo vai vir com os cortes para cá. Aqui vai ficar bem acabadinho. Outra coisa, a curvatura ficou perfeita. E qual é esse compensado que você vai usar agora, então? Compensado de 8 milímetros. Então, serão duas folhas de 8. Duas folhas de 8. Me simplifica o trabalho. Fica muito mais bem feito, sabe? Mais firme, rápido. E aí, então, eu testei o primeiro lá. Aquele primeiro. Beleza, funcionou. Aí, fiz os outros todos. O segundo me deu mais trabalho, porque ele não é do mesmo compensado esse aqui, ó. É um outro compensado maior, porque a largura não dá. É um compensado de 8, que na verdade tem 9. E ele é mais duro, sabe? É mais difícil dobrar. Então, eu coloquei ele no meio, onde dava. E o resto eu completei com nossos antigos, que é mais fácil de dobrar. Tá? Mais leve, inclusive. Então, mais pesadinha ficou ali. E funcionou com uma beleza. Então, eu vou adotar isso aqui. Essa parte, ela pode ser encaixada do outro lado, do lado de lá do casco. E aquela primeira ali, ó. Ela pode ser encaixada aqui atrás, ó. Do lado de lá. É. A gente tem que fechar tudo do lado de lá também. Então, eu já tenho a forma de todas. Essa aqui é a pior parte para fazer. As outras, são todas elas retinhas. Tranquilo de fazer ali, para lá. Então, a gente descobriu uma maneira fácil. Tão forte quanto. E rápida. E com um formato legal, porque esse barco, ele tem, ele é meio arredondado assim, todo, né? Ele é meio arredondado. Aqui é passadinho, então ele é reto. Eu fiz ele todo meio arredondadinho, porque eu quero que isso aqui, quando eu entrar na água, a resistência em cima do casco é menor do que o de baixo. Tá? Então, quer dizer, o empuxo, ele vai ser mais forte do que a água que está aqui em cima. Porque lá embaixo, o volume é maior. Se eu não vou dormir maior, eu desloquei mais água do que tem em cima dele. Então, a força, o resultado é para cima. O meu casco não vai conseguir mergulhar há muito tempo no mar. Ele vai entrar e já tem uma força doando para ele subir. Ele não vai capotar de proa. Só se for um andar muito grande, mas aí não existe. Lá no mar não é assim. Lá no mar, a onda no mar, que a gente diz, é a vaga, né? O suel, ele é largão, né? É o morro andando, sabe? Não é essa que o pessoal surfa. Então, ele vai subir, generosamente vai descer, aí ele vai dar uma surfada. No final da surfada, que é o perigo, eu tenho que ter uns termos de leme muito bons. O patinão vai ajudar muito a dar estabilidade a ele, para ele não girar e depois virar. A gente já deu uma surfadinha dessa, né, Fausto? É, 22 nós. Salvador, entrando em Salvador, né? Não recomendo a experiência. A guta ficou... Então, o que acontece? Esse aqui vai ser melhor ainda, porque quando ele bater lá, se porventura tiver uma onda, ou se tiver um refluxo, ele vai bater e vai afundar. Mas você vê muito no trimarão hoje, os trimarões que agora não encostam na água, eles vão no foio. Então, o biquinho de pro dele sempre bate só, bem que bate só. Por quê? O volume baixo é maior que o de cima. Então, essa força é maior do que o peso da água. Então, ele vai subir. É mais ou menos isso, o mesmo princípio. Não vai andar igual aquele, é lógico. Mas eu estou usando o princípio. Isso aí, como se diz, eu quero fazer assim, porque é o princípio. A física é melhor, eu estou aplicando a física. Então, é isso. Nós conseguimos agora... Agora, você vai cortar a segunda parte? Vou cortar a segunda, a terceira. A gente vai colar, depois eu vou botar as outras partes aqui, aí nós vamos continuar aqui. Só que a gente decidiu fazer tudo de uma vez logo. No início, a gente faz logo a lateral e dá uma queimada interabilizada, depois a gente fibra de uma vez só. Então, tá bom. Vai cortar agora. Tá, botei um ventiladorzinho aqui, porque está muito quente. Estou exaurido. O trabalho maior aqui é cortar essas reguinhas, né? Essas canaletinhas. Agora, esse aqui, esse aqui vai ficar... Aqui é um degrau, né? Aqui vai ter um degrau. Esse aqui vai ficar escondido, só vendo por baixo. Aqui vai ficar ouro, não vai ter nada. Vai ter um degrau aqui, ó. Pra você acessar aqui, né? E olha o formato como ficou, gente. Certinho, ó. Agora tem que tirar esse daí. Rola não, Fausto. Tem que fazer almoço. Vai. Aquele ali é um compensado de 4 milímetros que Fausto colocou, mas vai tirar e vai colocar o compensado de 8. Deixa eu só mostrar um detalhezinho aqui. Que Fausto já botou uns quadradinhos aqui, ó. Pra na hora que a gente for colar, fica mais fácil. É só encaixar a peça. Ó, tem aqui. Tem o gabarito, né? Tem ali. É. Encaixando a peça é só curvar e grampear. É que é trabalhar sozinho, né? Que é uma pessoa que só pra segurar, aí a gente desenvolve um sistemazinho pra ajudar a gente. Detalhezinhos que fazem a diferença. Ah, e outra coisa que a gente tava esquecendo de falar é que vai economizar resina epóxi. Muita. Muita resina epóxi. Porque seriam 4 folhas de 4 milímetros que seriam coladas. Olha a área. E aqui agora só serão duas de 8. Então vai economizar. É aquela coisa, a gente só sabe quando começa a fazer. Porque dependendo do ângulo, não consegue fazer a curva, né? E tem que usar o compensado de 4 milímetros mesmo. Mas aqui, no caso, fácil de conseguir. Resina epóxi que tá cara pra caramba. Economizada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Fausto, o que que houve? Qual o problema? O problema que eu queria que a máquina grampeasse sem pressão Aí travou o pino Aí tem que desmontar a bichinha toda? É a terceira vez Aí você adora? Não, eu acredito que seja, né? Eu não acredito que a máquina tenha dado problema Você adora desparafusar as coisas, né? Parafusar? Adoro parafuso Certinho, Fausto? Certinho, Fausto? Tá E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí Vamos começar a colar a segunda camada ali da lateral do bico de proa e usaremos dois tipos de massa de cola epóxi, uma com a carga de aerosil e pó de madeira para preencher essas estrias, eu vou começar a preencher aqui agora, aqui embaixo, vou passar aqui, assim, e Fausto, ela está preenchendo lá em cima, deixa eu mostrar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. É mega prazeroso fazer isso aqui, viu? Não deu? Não. Faço mais. Vamos ver quando você vai gastar aí. E agora, para o Fausto estriar ali em cima, amassa só com aerosil, para não calçar quando a gente for colar uma placa na outra. Não posso mais viver assim o seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de filha. E agora, para o Fausto estriar ali em cima, amassa só com aerosil. E agora, para o Fausto estriar ali em cima, amassa só com aerosil. E agora, para o Fausto estriar ali em cima, amassa só com aerosil. E agora, para o Fausto estriar ali em cima, amassa só com aerosil. E agora, para o Fausto estriar ali em cima, amassa só com aerosil. E agora, para o Fausto estriar ali em cima, amassa só com aerosil. E agora, para o Fausto estriar ali em cima, amassa só com aerosil. E agora, para o Fausto estriar ali em cima, amassa só com aerosil. Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Aproveitando o restinho de cola aqui, ó Pra colar a saídinha de água aqui do bote Vai, Lívia, será que você consegue? Consigo? Acertar ali, ó Ele tem que ficar mais pra baixo assim mesmo, tá? Consigo É só passar o dedo aí que eu já... Com a minha delicadeza Não é, Fausto? É Pode deixar que eu faço São duas saídas de água Uma aqui na frente E uma lá atrás A gente tá fazendo com um cano de água mesmo PVC Aí tem... Fácil de encontrar as tampinhas E foi isso tudo, povo do mar Hoje é um sábado Tô correndo pra terminar esse vídeo A gente vai terminar de colar agora Casco de boreste A frentezinha ali É, a curvatura da parte de cima do casco É E... A respeito do... Da extensão do motor de popa Muito obrigada a todos vocês que nos mandaram aí a peça O pessoal colaborou muito, é Vou botar aí pra vocês o desenho Pra quem ficou curioso também Tem como... Realmente tem como... Alongar Alongar Só que assim Fica inviável Porque a peça A peça custa nos Estados Unidos 700 dólares E a gente teria que... Fazer o eixo E a mangueira, né? Alongar a mangueira também E o eixo Então assim Só que Fausto deu um jeito aqui Um jeitinho brasileiro Então na verdade Na verdade É falta Foi falta de prática da gente É muito tempo sem pegar dingue e tal E... O que aconteceu Foi que eu inclinei um pouquinho o motor Aí a manete fugiu do lugar que pegaria Se a gente tivesse feito isso daí Botar o motor mais pra cima Ficaria mais incômodo do que tá Porque a Guta sentou pra experimentar Na verdade Ela levanta O manchozinho Quando ela vai manobrar pra um lado Então Ela teria que levantar de todo jeito Então O problema é que Quando eu coloquei Eu achei que ia ficar sempre naquela posição Mas depois quando a Guta sentou Que eu pedi ela pra manobrar Que eu falei Pô Vou dar uma inclinadinha nisso aqui Aí inclinei Passou legal Rodou Aí ela sentou pra fazer a manobra A manobra quando ela estica O mancho Tudo bem Mas quando ela tira Ela puxa pro lado dela Ela tem que puxar pra cima O mancho Aí resolveu o problema Na prática Não existia problema A gente achava que existia E a solução seria Alongar Né O que existe Mas ficou inviável Agora tá legal Vai servir pra isso O de 15 é um pouquinho mais alto Então não tem problema Não tem que mexer em nada Tá tudo certo A gente queria agradecer Todo mundo Tá É isso pessoal Foi-se o vídeo da semana Considere Tornar-se um apoiador do canal E concorrer Depois desse bichão pronto A sorteios Pra passear no bar Eu vou tá com chicote lá Tá Até semana que vem Tchau, tchau Com certeza você gostou desse vídeo Então deixe seu like Ative o sininho das notificações E inscreva-se no canal